Música Já fui participante do programa Rio Grande Rural com o programa sobre diversificação na propriedade rural quero parabenizar o programa pelos seus 20 anos e pelo trabalho que eles prestam a todos os agricultores do Rio Grande do Sul Em meus 21 anos de extensão rural quero parabenizar o Rio Grande Rural pelos seus 20 anos uma trajetória que caminhamos lado a lado pensando na extensão rural, gaúcha Estamos na época de frutificação e colheita do pêssego uma das frutas preferidas da estação e para promover essa cultura tradicional na região sul do estado foi realizada a segunda festa do pêssego de Morro Redondo A região sul do estado é a principal produtora de pêssego destinado à indústria no país Hoje são três indústrias envolvidas na cultura Desse total, cinco são no município de Morro Redondo que produz por ano mais de 25 milhões de latas de pêssego em conserva A importância da fruta é não só econômica como histórica e cultural porque marca a atividade de mais de 80 famílias rurais Para celebrar a época da colheita foi realizada a segunda festa do pêssego de Morro Redondo na localidade do Colorado A organização foi por moradores da comunidade Cristo Rei com apoio da Prefeitura, da Emater, da Rota Morro de Amores e da Embrapa Clima Temperado De acordo com o presidente da comunidade a iniciativa de organizar a festa partiu do objetivo dos próprios produtores de divulgar e valorizar seu trabalho com a fruta Levantar, mostrar para o povo, mostrar para o mundo inteiro que nós somos produtores de pêssego daquela região de Morro Redondo é a capital do pêssego Então por isso que eu estou fazendo a festa aqui nessa região aqui para que incentivamos novamente e demos força para essa cultura para que não termine como muitas outras culturas terminaram Esse é o nosso objetivo Com grande público a ocasião foi de festa, música, dança E é claro, muito pêssego Os produtores participaram de concursos da fruta e de receitas Seis participantes inovaram com pratos originais e surpreenderam os jurados Como foi o caso da Andréia Nunes que tirou o segundo lugar com a sobremesa gelado de pêssego que criou especialmente para a festa É muito importante participar de todos os concursos e coisas que acontecem aqui no município até para divulgar mais, né? Para expandir um pouco o nosso produto aqui do município que dê tudo certo que sempre tenha mais produtos, mais concursos de mais coisas diferentes A importância do concurso de receitas à base de pêssego é justamente para incentivar as pessoas a consumir o pêssego de outras formas, que não só in natura Então através das receitas existem formas diferenciadas de consumo e as pessoas podem então vir, aprender, saborear e aprender a fazer essas mais variadas formas de consumo do pêssego Em seu segundo ano, o evento foi um sucesso A iniciativa, como explica o prefeito Dio Célio Jaquel resgata uma tradição do município A primeira festa do pêssego foi realizada no ano de 2006 Depois disso, ficou 12 anos sem ter festa no município Aí o ano passado a gente retomou a festa do pêssego e está sendo um grande sucesso Aqui sempre dependeu dessa produção, né? E aqui tem a tradição de produzir pêssego tanto in natura como industrial que é feito nas fábricas E o público já espera pela próxima Eu participo dessa comunidade aqui, frequento aqui e estou muito satisfeito com a imensa festa dessa uma festa de pêssego uma festa muito linda Pêssego ali na hora, se quiser comprar Tchê, está show a festa mesmo A festa está muito boa Maravilhosa Eu espero que para o ano que vem a coisa cada vez melhore em 2019 nós possamos fazer uma festa maior, melhor, mais organizada para que o povo de folha de longa, de outras regiões venha prestigiar nós aqui Em Gravataí, quilombolas e entidades parceiras do Comitê de Saúde da População Negra conheceram as belezas do Rio Gravataí em um belo passeio de barco Num dia lindo e agradável de sol em plena primavera esse grupo chega para contemplar a natureza e as belezas do rio A programação fez parte do projeto sócio-assistencial da Emater com a população do quilombo Manuel Barbosa do município de Gravataí Dois anos atrás, no projeto sócio-assistencial nós criamos um sábado lúdico dentro do projeto aqui de Gravataí que é com a população negra com o quilombo Manuel Barbosa Aí, do ano passado para cá a gente tem um grupo da saúde que trabalha com essas populações e a gente intensificou esse sábado lúdico em fazer por etapas do ano a gente trabalhou por públicos com o idoso, com a criança com o jovem, com a mulher e a gente fez quatro sábados lúdicos no ano passado um seminário mais quatro sábados lúdicos este ano e o seminário e daí, neste ano, na semana da consciência negra a gente resolveu intensificar um pouco mais e chamar os profissionais que trabalharam conosco dentro de um comitê de saúde da população negra que nós temos em Gravataí e chamar essas pessoas para fazer esse passeio para mostrar para as pessoas algum trabalho de base que a gente está fazendo com as populações e esse trabalho sempre é feito em parceria com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde e outras secretarias que vêm se agregando já no momento A gente pensou em iniciar a Semana da Consciência no passeio de barco pensando na ancestralidade no poder da água na questão das raízes a vegetação que vai estar aqui ao redor o que traz à tona toda aquela força que vem da população negra e a perspectiva de que a gente precisa pensar no futuro trazendo tudo aquilo que eles construíram na formação do país do nosso estado do município e trouxemos para fazer o passeio de barco junto pessoas que se interessaram em participar dessa caminhada que várias pessoas nos apoiaram ao longo desse caminho O que você está achando aqui do passeio? Bem legal Você já tinha passeado de barco? Não, primeira vez Está tudo maravilhoso, muito bonito Estou adorando Você já tinha andado de barco? Não, é a primeira vez Estou achando muito interessante Para mim é uma história que eu nunca tinha conhecido agora estou conhecendo Está gostando? Sim, interessante É a primeira vez que anda de barco também? Sim O que você está achando? Bom, né? Durante o trajeto o guia voluntário da Associação de Preservação à Natureza do Vale Gravataí contou histórias do rio e a relação com os povos quilombolas Na realidade nós estamos chegando num trecho do rio que é o trecho da Lagoa da Anastácia e é uma grata relação com os quilombolas Aqui é uma região baixa então conversando entrevistando esse pessoal ali do quilombo da Anastácia descobriu-se que era muito utilizado por carreteiros no século passado para atravessar essa região então se criou toda uma relação dessa comunidade com as pessoas que transitavam que passavam e depois posteriormente também foi ocorrendo essa relação com os pescadores que subiam para pescar nas nascentes do rio Gravataí ou seja, subiam para pescar nos banhados que acabavam muitas vezes por necessidade tendo que se abrigar aqui quando estavam descendo então tinham esse porto aqui que é da Lagoa da Anastácia como literalmente um porto seguro para se abrigarem de algum problema com relação a tempestade com relação a ter que socorrer alguém então é um pessoal que a gente conversou e viu que acabou criando não só uma relação com o rio em si com o ecossistema bem como com as comunidades e com o pessoal que subia inclusive para fazer trabalho de educação ambiental nessa região a gente viu aí algumas pessoas em contato com a natureza interagindo aqui no rio queria que tu falasse um pouquinho dessa tua percepção das pessoas estarem em contato com a natureza essa importância dessa convivência com a natureza claro, preservando o meio ambiente sim, essa relação da comunidade com o rio Gravataí para nós é muito importante a presença dos pescadores artesanais dos próprios quilombolas esses passeios de barco o pessoal que acampa o pessoal que vem fazer trilha o pessoal que vem fazer visualização de aves quer dizer para a gente isso é uma forma que as pessoas passam a ter tendo uma relação com o rio Gravataí não vivendo de costas para o rio conseguindo visualizar conseguindo estar presente nesse bem maior que é o rio Gravataí e que tem 70% de sua extensão um rio bacana bonito preservado Música 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 O Quilo Vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,81 com aumento de 1,48% O Quilo Vivo da Vaca Parabate foi vendido a R$ 4,03 com elevação de 0,50% O Quilo Vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 6,48 um aumento de 1,57% O Suíno Tipo Carne foi vendido a R$ 3,12 aumento de 0,32% e o Quilo Vivo do Búfalo foi negociado a R$ 4,02 uma elevação de 1,52% Música O Litro do Leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,20 com uma queda de 0,83% Veja no próximo bloco o sétimo Fórum Itinerante do Leite é realizado em Teutônia e no quadro Janela Rural conheça uma ferramenta para análise territorial de programas sociais brasileiros desenvolvido pela Embrapa Música Legenda Adriana Zanotto